E olha só, para dar continuidade ao programa de recuperação e conversão de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já designou os membros para o Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistema de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis. Carlos Ernesto Augustin foi o nome escolhido para ocupar a vaga de membro titular da pasta, por isso é com ele que a gente conversa agora ao vivo. Então, Carlos, bom dia primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal Agro Mais, tudo bem? Bom dia, estamos à disposição aí. Ô Carlos, bom, eu queria saber como você recebe essa nomeação e queria que você explicasse para quem nos assiste qual será o papel do Comitê Gestor nessa etapa do projeto. Bom, nós já vínhamos trabalhando com isso no ano passado, de forma com o BNDES, com o Banco do Brasil, mas agora, no final do ano, o presidente Lula resolveu fazer um decreto onde ele institui um comitê gestor para normatizar e ver como fazer, como normatizar, como arrumar o dinheiro, como aplicar. E nós já temos, então, marcado para o dia 25, próximo à primeira reunião, são oito ministérios envolvidos e, diante disso, nós vamos propor ao comitê, enfim, uma proposta de trabalho, uma proposta longa, com a finalidade de converter pastagens de baixo potencial produtivo em pastagens melhores, melhores em lavouros ou em reflorestamento, enfim, em uma atividade agrícola mais intensa. E o comitê vai servir como orientador e disciplinador deste novo programa. Existe um prazo para que os trabalhos do comitê sejam realizados, né, Carlos? Eu queria que você explicasse qual é esse prazo e se dá para avançar já bastante nesses primeiros meses, nessas primeiras reuniões. E, além disso, quem faz parte desse comitê? Queria que você explicasse para quem está nos assistindo. São oito ministérios que fazem parte, né, mas, basicamente, é óbvio que o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Embrapa, o BNDES, o Banco do Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, são os entes mais afetos ao setor, como também o Ministério da Fazenda. O cronograma é o seguinte, nós vamos fazer a primeira reunião, vamos ouvir todo mundo, e eu pretendo instituir três ou quatro grupos de trabalho para, em 30 dias, apresentar as propostas e, enfim, daí, aprovar as propostas e aí começar a trabalhar. Nós, como nós já temos uma experiência, já rodamos o mundo na tentativa de captar recursos, nós já temos uma boa ideia de como deve fazer isso. Então, a ideia é que seja um programa de 10 anos, com dois anos de carência, ou até mais, juro barato, e, sem dúvida, tem que ter um componente muito forte de sustentabilidade para que os investidores nos ofereçam juro barato, é isso que nós queremos chegar. Porque juro caro não precisa de nada, simplesmente, né, nós precisamos de juro barato e prazo longo. Você está aí dando uma pincelada para a gente sobre os objetivos. Muito se fala, né, que o Brasil tem a capacidade de, praticamente, dobrar a área de produção de alimentos aqui no país, sem desmatar. Isso passa, então, diretamente pelo uso de áreas que hoje estão degradadas. Então, como esse projeto do governo pode ajudar, na prática, fazer esse cenário se tornar realidade? Exatamente isso que você falou. Na verdade, dá para mais do que dobrar. Só que, é o seguinte, dobrar por dobrar e produzir de forma não sustentável, isso vai ter problema no futuro com o mercado, com o meio ambiente, com o carbono. Então, a nossa ideia é criar uma espécie de uma nova agricultura para estas áreas, onde o financiamento vai estar condicionado a uma série de requisitos. Requisitos de trabalhista, de agricultura digital, de uso de bioinsumo, de fazer cobertura morta, enfim, de sequestro de carbono. A ideia é fazer um programa de longo, que ao final de quatro, cinco anos, a gente vai ter uma produção rastreada, com todos esses selos, esses esquisitos que eu acabei de relatar. Então, é uma coisa disruptiva, nova, vamos dizer, atendendo às exigências mercadológicas e de clima e de meio ambiente que o mercado está procurando hoje. Já existem algumas condições ou contrapartidas para que os produtores interessados possam aderir ao programa? Ou essas regrinhas, digamos assim, vão ser definidas justamente agora nas reuniões do comitê gestor? Nós já temos várias ideias, sim, que já agora nós vamos aprovar, mas basicamente é aquilo que eu falei. A ideia que nós vamos propor é trabalhista, certificação trabalhista, uso de agricultura digital, uso de bioinsumo, cobertura morta e rastreabilidade. Esses são os pontos que a gente julga essencial para esse trabalho bem feito. Agora, tudo isso nós vamos ter que aprovar, tem que fazer. O agricultor, por enquanto, hoje nós temos, já dentro aqui do Ministério da Agricultura, recursos disponíveis para abertura de pastagem, com juros baratos de 7%, cinco anos de prazo, já tem a disposição, só que o recurso é pequeno e o juro é 7% ao ano, não é caro. E não tem nenhum contrapartida. O nosso programa, que a gente está pensando, é criar grandes contrapartidas, porém com juros baratos, com juros abaixo dos valores de mercado internacional. Carlos, eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje, trazendo aqui alguns adiantamentos em relação ao comitê gestor, aos trabalhos, o cronograma. Então, queria deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar quando houver alguma novidade, viu, para trazer para a gente. E agradecer mais uma vez a sua participação, desejar um ótimo resto de semana e um ótimo 2024, já que a gente não se falou aqui no canal Agro Mais Venda esse ano. Que 2024 seja um ano de muito sucesso para você. Obrigado e a partir do dia 25 nós teremos a primeira reunião, poderemos daí manter uma maneira aí de vir informando na medida da evolução. Muito obrigado.